Bom dia amados, esse dia maravilhoso que se inicia, a gente vem aqui pedir a benção a mãe aparecida para que nos proteja, nos guarde, dormire, amém, que ilumine todos os nossos irmãos devotos, Nossa Senhora, para todos os católicos, todos os evangélicos, né, todos eles são evangélicos, amigos, mas nossos irmãos também que também tem seu amor a Deus, né, a gente também pede a benção para eles também, que eles se confortem com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós também pedimos a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo para nos abençoar, e nós ainda temos a mãe, né, que a gente ama muito, né, a mãe do Nosso Senhor Jesus, e nós vem aqui pedir a benção a nós, aos nossos, nosso Deus, nossa mãe, para que esse dia seja maravilhoso para todos, que se realize os seus sonhos, que Deus abençoe o seu trabalho, aonde você busca seu sustento, para sua casa, é lá que você busca para vocês pagarem suas dívidas, sobrar um pouquinho, fazer o passeio para vir até a casa da mãe, isso é bom demais da conta, e aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, a passarela, o pátio vazio, né, até o sino da igreja está nos abençoando, nesse momento, ó minha mãe Santíssima, cuidai da gente, abençoai, guardai, livrai de todos os mal, amém, cuide da gente, mãe Santíssima, nossa mãe querida, nós estamos próximos já do Natal, estão chegando já, domingo, já, domingo agora, já começa já a preparação do Natal, as liturgias, tudo fala sobre o Espírito Santo, que visitou Maria, e até a chegada do nascimento de Jesus, no dia 25 de dezembro, a gente, sempre estamos pedindo bênção, para a mãe, o filho, o pai, o Espírito Santo, para que nos guarde, nos ilumine, que nos cuide, né, amigos, que Deus abençoe todos vocês, que sempre estão assistindo nossos vídeos, que abençoe sua casa, sua família, a nossa casa, né, que nem aquela música, que a gente sempre vê, é, que a gente escuta assim, é, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem, mãe, ó, faz um milagre em mim, Senhor Jesus faz um milagre em todos os meus seguidores, aqueles que vai vir, se inscrever no canal, faz um milagre na vida deles, que abençoe com a presença da mãe, e até o próximo vídeo, abençoados, até o próximo vídeo, se Deus quiser, dá-nos a bênção, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, amados, fui, fique com Deus, tchau!